A gente continua Troca Total Eclipse Total Eclipse of Heart Heart, Heart, Heart Sei lá, please Eu não sei dizer Ó, meu ping melhorou Fechei o jogo e abri, galera Fechei o game e abri o jogo Tudo fica tão reggae com música, pera Ops Posso confessar uma coisa Pra vocês Já que estamos só nós aqui Se vocês querem que eu confesse Digitem 5, se vocês não querem que eu confesse Digitem 2 Vai ser lane age pra mobile Já tá no pré-cadastro É, eu vi lá, cara Line age 2, né? Como uma deusa Tem uma versão assim, não tem? Você me mantém E as coisas que você Me levam além What the fuck What are you? Tá Vou falar pra vocês Quando Eu, né, entre aspas Dei aquele rage naquele cara Que tava aí no chat Escrevendo, etc e tal Eu tava muito chateado com o jogo Com o lag, etc e tal Só que depois passa a raiva do jogo E aí, tipo, eu fico me sentindo um idiota Mas Já passou, tá? Eu vou ficar remoendo essa parada aqui O dia inteiro ainda É porque tem forças ocultas Atuando, entendeu? Eu não sei como trabalhar com esse tipo de coisa Melhorou muito Meu ping, Dani Foi só reiniciar o jogo Melhorou muito Só reiniciar o jogo Não Ativei à toa Ok Obrigado pelo bodyblocks, amigo Coloca lutar pelo que é meu Que música é essa? Ah, esse daí é Charlie Brown, não é? Sempre essas coisas são Charlie Brown Ok Não tinha pra onde ir Eu não gosto dessa teamfight Eu sou o rei da derrota E me sinto pequeno aqui no meu mundo Eu lembro dessa música Quem é que canta essa música? Sirius Anticristo Por quê? Bodyloots Bodyfreeblock Não, bodyblock Capital inicial Ah, é verdade Eu sou o rei da derrota E sinto pequeno no meu mundo É... Não é a luta Se teve começo Que tenha... Ou essa música é outra? Eu tô ficando louco? Eu sei que é do Capitancial Mas eu preciso... Essa música é nova? É nova sim, né? É da mais recente dele Forças ocultas sobre... Não, mas é mesmo Você acredita em forças ocultas? Eu acredito em forças ocultas, cara Que música é essa, velho? Eu acredito em forças ocultas De verdade Lembrando que forças ocultas, galera São tudo aquilo que a gente não consegue ver Mas que estão aí atuando, tá? Tipo a força do Gohan Não, é tipo conspirações Coisas acontecendo, entendeu? Marte se alinhou errado lá Sei lá, alguma coisa assim Eu não sei ignorar minions não, amigos As forças são ocultas, cara As forças são ocultas, cara A força oculta seria igual um peito? Não São quando coisas acontecem E aparentemente não tem um porquê Mas existe um porquê Existe um agente que tá fazendo aquilo acontecer, entendeu? Isso daí é a força oculta, cara Isso daí é a força oculta Você fala assim Mano, porquê que isso tá dando errado, cara? Tem alguma coisa zoada aqui Porquê isso tá dando errado? Você não sabe, mas... What the fuck? Ok Tava ajeitando meu jogo, velho Eu vou pra Battle Medusa, né? Que é o nome da build que eu faço pra ela Battle Medusa Ela é uma build focada em poder Redução de intervalo Um pouquinho de defesa E uma pitadinha de cadência Por que os caras dão gank tão cedo? Porque são as idiotas Chama Battle Medusa Ela tá pronta pra batalha Tem que ter grevas nessa build, tá? Eu tenho uma força impregnada Não, mas é verdade Se fudeu Se fudeu Forças ocultas agiram agora Medusa tem alguma coisa a ver com a Atena? Tem Elas são da mesma mitologia Eu sei que tem diretamente a ver com a Atena É a Aracne, né? Mas a Medusa tem sim Eu não sei o que Porque eu não acompanho mitologias Meu livrinho de mitologias Tá desatonizando Cara, melhorou 100% Mano, melhorou 100% Não tem mais lag Eu só abri o jogo novamente, cara Dazia é uma boa personagem A Dazia Eu só reiniciei o jogo Melhorou 850% Quando eu falo que esse jogo Tá retardado Ninguém acredita Eu vou dar um bait aqui Geme, por favor 5 reais Os homens de trouxa e tudo mais Isso é um gemido, cara Queda de cabelo atingiu a barra também Atingiu Calvície É, monstache Calvície A gente quer dar um gemido Seu jeito, mano Meu gemido é esse Eu não posso fazer nada É um monstro Qual a hora É No Isso É É O Não É É É É É É É É É O importante é gemer, de ser duvido. Ah, shit. Fugiu. Tô morto. Agni! Agni! Vem cá! Oh, shit. O Agni deu a mínima, velho. Não, amigo. Não puxem, não. Eu volto da janta e vejo isso. Vou nem responder isso daí. Vou nem responder isso daí. Quando você cai com um time bom, são forças ocultas atuando. É o Demi Brandon. Vamos criar um meme do Demi Brandon, Santo Demi Brandon, tá ligado? A gente sabe que de Santo ele não tem nada, mas é o Santo Demi Brandon. Por que que tem uma planta do Silvana ali? É o Santo Demi Brandon que tá atingindo o estado Nirvana. Eu vacilei. Eu não devia ter ficado na Kemi. Eu não devia ter ficado na Kemi. Deve ter ficado na Kemi. Não. Um maúdice e um copo d'água não se nega a ninguém. O que acha do Buda? Eu não sigo a religião, não sei se dizer. Tem vários Budas, né? Ontem Nashi tá com 100k. Como pode ir se tá errado? Tá quebrado. Embora de ver da Kemi. Não aftice não. Se me der Kemi eu morro. Eu se fude. Eu tenho interesse em conhecer a religião e a cultura assim, essas culturas diferentes, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não tenho dinheiro pra poder ir. Eu queria ir lá, sabe? Lá nos países e tal. Conhecer. Chore, noob. Os caras forçaram e levaram a torre, cara. Tem que assalpear no LoL, que é igual a medusa, sério? Aí é zoado. Vai ficar um tênis na minha cabeça. E aí, João Vitor, o que você faz? Sua namorada, o que é isso, João Vitor? Ué, fala pra ela que a live stream é do amor. Tá certo, pode ficar mesmo. Hum, Thanatos. Cai aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, shit. Ainda bem que eu ando com as minhas grevas reforçadas, hein. Sempre me dando aquela proteção extra no meio das batalhas. E além, é claro, da redução de controle. BSTB. sedução... Se eu faço o Smite dublado, bom ou ruim? Eu gosto do Smite dublado. Tirando algumas dublagens zoadas, tipo a do Hamerica, essas coisas assim, eu gosto do Smite dublado. Poseidon e vocês são sensacionais, cara. Ah, noobs? É muito foda. Acho legal. Não tenho nada contra, não. Tem umas dublagens zoadas, né, tipo. Porra, mano. Porra, mano. Na moral, vocês podem fazer melhor. Tem alguma novidade spoiler pra atualização da próxima Smite Novo Deus, o Xenobog? Vai ser apresentado amanhã. Amanhã tem live stream, galera. 17 horas. Cheguem todas aqui. A gente vai fazer uma... uma loucura. Ah, purification. Ok. Purification. Eles tiraram as dublagens porque geravam um custo muito grande. Quem fazia era level up, né? A level up que bancava as dublagens. Isso gera um custo muito grande pra Hi-Rez e ela não tá afim de fazer isso. Mesmo porque o jogo dela tá caindo, né? não. Você acha de machos peludos? Eu sou um macho peludo, galera. Eu sou um macho peludo. Tchau. 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 Desce errado, hein, amigo. Vou morrer ali. Sim, o jogo tá caindo por causa da rareza, né? O jogo só está caindo por causa da rareza. Oi, máscara branca, desculpe, cara. Se usei a minha piada, foi mal, não deu pra ler. Tô concentrado aqui, eu jogo mal de ADC. Na verdade, eu tô dando um truque aqui porque eu não tô fazendo ADC, ADC não, entendeu? Chama Medusa Battle o nome da build. É uma medusa que ela dá ADC, vai pra cima, toma porrada, volta e briga novamente. Ela tá pronta pra batalha, é quase que uma guerreira, entendeu? Aí eu tô dando um truquezinho aqui. Falei que eu ia descer, ai, meu Deus. Falei que eu ia descer, mas na verdade não. Volta a base. E aí, metamorfo? Você sumiu, metamorfo? Tá estudando ainda? Tu tá estudando, metamorfo? Pô, Medusa é um personagem foda, né? Redução de controle seria tipo eu ficar menos tempo com aquelas fitas do Anubis? Exatamente. Você ia diminuir o tempo que você fica lá, entendeu? Se você dura 3 segundos, você vai ficar com 33% de redução de controle, você vai ficar 2 segundos um pouquinho. Tá, vou contar de novo. Mas peraí, máscara branca, eu não posso ler piada no meio da partida não, velho. E aí, você vai ficar com 4 segundos. Eita porra, piscou e foi embora. Piscou e vazou, velho. Ah, mano, é tão bom pegar um time que sabe jogar, velho. Pô, podia ser assim todo dia, cara. Olha lá, deram a F6 porque não aguentaram o nosso poder oculto. Comanda a partida. Essa daqui tá boa, Wagner. O jogo parou de lagar e o meu time é sensacional. Só que aí não durou muito, né? Porque quando você cai com um time sensacional e um jogo que não laga... Goleada do Grêmio na Libertadores. Quantos gols que ele fez? Uns 18. Vai entrar no Discord não? Vou. Vou sim. Se o meu Discord abrir, obviamente, né? Porque ele não quer abrir. Tá bom. Tá bom.